O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Você participou da Semana Científica e Cultural da Escola Marta? Ainda dá tempo de participar. Amanhã é o último dia do evento, que contará com apresentação artística e sarau cultural afro. A apresentação começará a partir das 9h15 da manhã para os anos iniciais e a partir das 14h15 para a educação infantil. E durante a noite, a partir das 19h30, a apresentação de shows de novos talentos na Praça Rui Barbosa.